Regimento interno da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência nos temos do artigo 120, inciso 1 do regimento interno, torna sem efeito a apreciação do parecer sobre o projeto de lei 1074-2023 por falta de pressupostos regimentais e determina que o projeto retorne à fase de emissão de parecer na comissão. Projeto de lei 1074-2023, turno único. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Fundo Especial de Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do Estado, encaminhada esta Casa, por meio da mensagem 40-2023, o projeto em lei análise autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Funda Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, publicada no Diário do Legislativo, 13 de setembro de 2023, a proposição foi distribuída a essa comissão para dela receber e aparecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. No prazo de 20 dias estabelecido pelo parágrafo segundo do referido artigo 204, foi apresentada uma emenda à proposição por meio de mensagem 46-2023 do governador do Estado, publicada no Diário do Legislativo, em 9 de outubro de 2023. A proposição e análise tem para o objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor de unidades orçamentárias do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Militar, a primeira unidade do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o limite de 605 milhões de reais, o qual se destina a atender a despesas de custos de pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de recursos ordinário, recursos não vinculados de impostos até o valor de 350 milhões de reais, da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários, recursos não vinculados a impostos recebidos para execução direta das unidades orçamentárias até o valor de 150 milhões de reais, do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência social até o valor de 75 milhões de reais, do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal, RPPS, até o valor de 30 milhões de reais. A segunda unidade orçamentária é o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o limite de 24.267.545 reais, para atender a outras despesas correntes, até o valor de 17.827.954 reais, e investimento até o valor de 6.439.591 reais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de convênios com a União e suas entidades, exceto emendas individuais e de bancada do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o valor de 22.716. 14.004 reais, da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos diretamente arrecadados, até o valor de 17.805.240 reais, da anulação de dotação orçamentária do grupo de investimentos de fonte de recursos diretamente arrecadados, até o valor de 6.439.591 reais. Por fim, a terceira unidade orçamentária de que trata o projeto é o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, até o limite de 2.800.000 reais, para atender a pessoal em encargos sociais, até o valor de 1.500.000 reais, e outras despesas correntes, até o valor de 1.300.000 reais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária do grupo de pessoal em cargos sociais, da fonte de recursos ordinários, recursos não vinculados de impostos, até o valor de 1.500.000 reais, do excesso de arrecadação da receita de recursos diretamente arrecadados, até o valor de 1.300.000 reais. Ressaltamos que a Constituição da República veda, no inciso 5º de seu artigo 167, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem de recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear. A despesa será precedido de exposição justificada para tal. Já os incisos 2, 3, do parágrafo 1º do mesmo artigo, autorizam que sejam utilizados para fins de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Por meio da mensagem 46 de 2023, de autoria do governador do Estado, foi encaminhada a emenda número 1 ao projeto, com o qual concordamos com o objetivo de possibilitar que a suplementação destinada à unidade Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também se destine a atender outras despesas correntes, conforme solicitado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em razão de necessidade verificada após o início da tramitação do projeto de lei. Ressalta-se que não é necessário aumentar o valor originalmente solicitado ou alterar as fontes de recurso. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1074-2023, com a emenda número 1, apresentada pelo governador do Estado. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta os parlamentares. Convoca para a próxima união ordinária e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.